Clima amigável entre oposição e situação. Apresentados pelos partidos da base governista, os líderes da oposição e situação da Casa Legislativa. O vereador Gleison Consalter, do PT, será o líder da oposição e afirma fazer um governo respeitoso. O líder da situação, vereador Pedro Danelli, do PPS, também acredita que o diálogo e a união pelo bem da cidade são os objetivos principais dos 21 parlamentares. Oferecimento, cirurgião dentista Salécio Dó Salbuquerque, edifício Planalto, em Passo Fundo. Artelis, Centro de Beleza, Galeria Cadoro, na 7 de setembro.